Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah... Ei, ah, vocês veem isso? O que? É tão estranho. Isso é incrível! Isso é isso! Isso é onde deve ser! A cidade e as nuvens... Parece que parece impossível! Eu não sei como vamos chegar aqui. Sim... Isso definitivamente vai ser um problema. Eu não acredito. Nós caímos por um portal para outro mundo, e então não podemos nem ir embora! Ok, pessoal, vocês sabem o que vocês trouxeram. O que vocês trouxeram com vocês? Isso é meu próprio negócio! Isso não dá muito tempo. Por que? Porque nós estamos construindo uma ponta e vai levar tudo que nós temos. Não sei... Parece que é um caminho muito longo. Do nós temos mais blocos? Eu acho que é muito, muito longe. É muito bem, Lucas. Lutas e vai levar tudo que você tem. É muito maior que você tem. É muito maior que você tem. É muito maior que você tem. were vocês? Se nós nos roubamos toda essa ponta para nada, isso pode ser suficiente. Eu não estou empurrando! O Lucas está empurrando! Eu estou tentando de sair do lado! É tudo o lado! Ok, garoto. Eu acho que isso deveria fazer. Vamos nos fazer um bairro. Excelente! Ok, este é o nosso parque. Todos saem! Ivor, sério? Onde ele tirou o lava? Isto está em memória da minha casa de lava. Long live lava! Você está construindo? Eu... você... eu... eu não... Ei, sim, estamos construindo. Há algo errado com isso? Eu... eu... você não sabe? Você... você... você está construindo? Uma construção inautorizada está contra a lei! Espera, há uma lei dizendo que as pessoas não conseguiriam construção? Sim! É forajado! Isso... isso faz sentido! Não! Sem sentido! Eu... 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 Eles foram até o final. Desculpe, mas isso é tudo que eu sei. Espera, espera, come back. Desculpe, desculpe. Desculpe. E ele foi. Darn. Eu perguntei se todos aqui estão tão nerviosos. Wow. Incrível. É incrível. Quem conseguiu isso? Quem quer que ele fosse, deve ter o Eversource. É a única explicação para o copiante de materiales que eles usaram para construir. E quando eu tenho minhas mãos nela? Ei, por que você toma uma grande pílula e encontrar ela primeiro? Sim, 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 sim. Eu estou ficando emocionada. E como se o Aiden tem sido, se ele conseguiria essa coisa, isso seria ruim. Bem, se nós lhe derrubar, ele não será capaz de pegar suas pequenas mãos com a coisa. Nós apenas precisamos encontrar o endo daquele cara nervoso que eu menciono. Quanto difícil poderia ser? Sem ideia. Mas é definitivamente a nossa melhor bete até agora. Acredito. E aí? E aí? Eu não sei se você quer que você conheça. Eu não sei se você quer que você conheça você. Pessoal, essas são as piadas populares. Não se preocupe, pessoal. Sua turnê vai vir em tempo. Por favor, tenha os seus materiais prontos quando você chegar à piada. Ah! Ah! Eu sabia que eu não deveria esperar tanto tempo para comer. Esse cara está realmente chateando para usar a mesa de fabricação. Vamos lá! Estou cheio aqui! Essa é uma longa linha só para usar a mesa de fabricação. Você está dizendo-me. Eu estou tão hungry que eu posso praticamente comer o meu pão aqui. Mas eu não. Eu vou ser paciente e torná-lo em um pão delicioso em vez. O que, ah... O que eu posso fazer para você? Estou muito hungry. Parece bem ineficiente ter todo mundo compartilhando uma mesa de fabricação. Por que você apenas construiu sua própria? O que? Ei, eu não sei o que é o seu negócio, mas eu não quero qualquer parte disso. Por favor, deixe-me só agora. Obrigada. Aqui. Você está preparando para a mesa de fabricação esta noite? Não pensei que há mais reuniões hoje. Espere, deixe-me ver aqui. Dale, 10 blocos de pedaço. Oh, sim. Isso foi muito bem. Melissa, três porco de cozinha. Ela se preparou. Clássico, Mel. A reuniões? Por que eu precisaria de uma reuniões para usar a mesa de fabricação? Por lei da cidade, atos de fabricação são apenas autorizados com permissão do fundador. Esse sistema de aprovação está em lugar para guardar contra qualquer construção ilícola ou fabricação. Se você deseja fazer uma aprovação, fale com o fundador. Bom dia. Não há construção, não há fabricação, não há esforço, não há esforço... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você pode parar de escrever agora. Intense. Ei, Petra, o que você está olhando? Apenas... 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 Eu tenho que admitir... Isso é realmente impressionante. Oi! Uh, olá. Uau, você está realmente focada, hein? Quero dizer... Sim. Me levou semanas para conseguir esse permissão de construção... E eu não vou fazer isso. Olá, lá. Eu não posso falar mais. Eu só tenho uma chance de isso, e eu realmente, realmente não quero queira isso. Capitão Reginald, em seu serviço. Ei, então o que vocês estão aqui? Ah, só supervising essa cidadã enquanto ela fazia a construção. O Founder finalmente aprovou minha petição. O Founder? É ela sua casa lá. Ela é a Keeper da Eversource. Construir tudo que você vê. Algumas dias eu não consigo nem fathom como ela mantém tudo bem. Ela é incrível. Eu sou um... Eu sou um fã. E então o Founder faz todos os regrados? Você tem isso. Ela é a pessoa que nos protege da Eversource. Então parece que só é certo. É por isso que ela consegue fazer as chamadas sobre o que faz ou não se tornou construído. Como minha construção. Não é fácil de fazer todos esses blocos de oak. A sua petição foi muito bem-entendida. Oh, meu Deus. Isso é legal de você. Eu só não entendo por que todos devem ser permitidos a construir. Ha! Que sentimento. Eu quero dizer... É uma boa ideia, mas... Isso é louco. Tem um cara estranho ali atrás. Como você está indo, Lucas? Eu estou bem. Estou só assistindo esses guardas. Eles realmente significam negócio. Sim, eu não ia brincar com eles se eu fosse você. Todos os signos pointam a isso sendo o guardaço. Tipo, aquele signo. E onde eu vou colocar eles? Sim, só eles aqui. Eu vou lidar com eles. Falei aqui. Falei! 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 Falei, o que eu posso fazer para você? Eu não sei o que é que você vem de onde você vem, mas aqui, é considerado impolite de olhar. O que é tudo isso? Falei, 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 eu não sei o que você está falando. Não é isso aqui. É... Não é o dia de adivão de adivão, depois. Então, por que eu, um humilde innkeeper, ter as 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 as? Sério, só deixe tudo isso em sua mente. Isso não é importante. Falei, só amigos, exchanging franceses. Não há mais para ver lá. Falei, cara. Você pode ser mais desculado? Vem de novo? Está faltando muita coisa da tradução. Eles escrevem coisa a mais também. Eu ouvi falar com os blazerodos antes. O que eles queriam? Hum... Hmm... Blazerodos. Hmm... I... Eu não conheço nenhum blazerodos. Você deve ser desculado. Eu desculpe, mas é como eu disse aqueles outros outsiders. Eu não posso te ajudar. Agora, por favor. Ei, é esse nosso cara? Ele te diz onde encontrar os blazerodos? Quantos de vocês estão lá? Eu te disse, eu não sei nada. Ele ainda não te disse nada. Ele ainda está escondendo em algum lugar? Olha, eu sei que você fala com eles, Milo. Só espalhe isso. Ok. Se você deixar eu me deixando... O que Aiden falou chegou a falar com eu antes. Quer saber onde o Eversource estava. Falei! Eu só disse ele o que todos os outros já conhecem. O Eversource está na palestra com o Founder. Isso é tudo que aconteceu, eu sinto. O que um monte de crepes. Sim. Eu não estava muito fãs com eles. Então, onde está Aiden agora? O grupo que deixou para o palestra, e eu não vi eles desde. Atenção! Atenção, todos. Um momento de seu tempo, por favor. Um momento de fevereiro. Um momento de fevereiro. Um momento de fevereiro é mandato. Oh, slime blocks. Curioso. Eu me lembro o que isso é tudo. Oh, é o Founder. Eu me lembro o que isso é tudo sobre. Sim. Eu estou nervoso, sendo escutado por tantos pessoas. Oh, você tem que ser me enganado. O que é? Oh, crap. Os pessoas da Cidade do Sol, eu me desculpe de vocês, mas algo urgente chegou a minha atenção. Um crime foi cometido. Um crime? O que tipo de crime? Por favor, permane calma. Antes de hoje, Outsiders construíram uma briga para a nossa cidade para a nossa cidade de uma isla distante. Agora, se esses Outsiders conhecem ou não, isso é uma violação da Cidade da Cidade do Sol. Não tem uma isla distante. Não tem uma isla distante. Espera, foi você? Você é o construidor de cães? Os construidores de cães? Todos, todos, por favor. Sim, eu ouvi tudo sobre essa lei estúpida e isso é estúpida. Uma lei estúpida. Quem iria até com isso? Jesse, onde você esteja, caminhe em frente agora. Eu só tenho sido informada da sua identidade. Eu aprecio que você pode ser ignorante das nossas leis, mas eu te alertarei. A Cidade do Sol é pequena e eu prometo que se você tentar escutar, eu te encontrei. A Cidade do Sol é pequena. Eu estou construindo a sua casa. Isso é claramente nosso rápido caminho para a casa. Por que você está arrumando? Espera, não seja por a mentira do Fábio. Eu posso ajudar você a fazer um plano para a casa. Aqui eu estou! Eu construí o bairro! Você está louco? Você parece que ela vai ajudar a ajudar. Me engança! Ei, não se trata de ele assim. Nós não fizemos nada errado. A Cidade do Sol. Eu sou eu. Eu sou eu, meu amigo. Eu sou eu. Ei! Ei, as mãos fora das ruas. Guarantes, traz-os em frente. Jesse, eu... Eu vou encontrar um jeito de te ajudar, eu prometo. Eu espero que você conheces o que você está fazendo. Deixe-me sair desse incêndio! Desculpe-me! Desculpe-me! Venha comigo! Nós nos encontramos ao final. Hehehehe. Eu não sei o que aquele cara te disse, mas você não pode ouvir ele. Oh, Jesse! Eu estou doido! Doido! Hum... Eu admiro a sua honestidade em ir para frente. Isso deve ser... Interessante. Eu entendo que ele está com o nome do proeu. Eu não sei, você não perdeu a sua mãe. Eu estou doido, eu não perco a minha mãe. Eu não perco a minha mãe... É você mesmo. É que eu não perco as 테izes. Compartilhe em suas redes sociais para te dar na divulgação do canal SETREITALS Deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também Boa então pessoas até a próxima Falou Oi, você me ajuda? Há muitos mais mundos do que apenas este Ele tem um ponto, você pode saber, então sempre que tipo de problema é O Ivor pode nos dizer mais sobre ele, sim, acho que você está certo Tchau Tchau